Fala galera, aqui é o Cool Kids e vocês estão assistindo Sincronias TV Fala galera, tudo bom? Meu nome é Renan Veloz, sou DJ há 3 anos e produzo há 2 Sou Rafael Shinohara, faço parte do Cool Kids também Toco mais ou menos há uns 6 anos e comecei a produzir já faz acho que um aninho, um pouco mais Bom, a gente se conheceu faz uns 2 anos já, acho que 2 anos Eu tocava sozinho e o Rafael também, cada um tocando uma vertente, ele tocava mais EDM Eu sempre fui nessa pegada mais Deep E aí chegou uma hora que a gente viu que nem o meu projeto e nem o dele estavam muito legais E a gente acabou resolvendo se unir para fazer uma coisa que pegasse um pouco de referência do EDM e do Deep Para construir esse projeto que a gente tem hoje Bom, o Cool Kids, o nome veio quando eu já tinha conversado com ele sobre o projeto Comecei a pensar em nome, pesquisar e aí eu sou diretor de arte de uma agência Eu estava conversando com o meu designer, batendo papo E ele acabou ajudando, a gente queria pensar em uma coisa um pouco nostálgica Lembrando a nossa infância, assim Começamos a pesquisar umas paradas meio geek E aí a gente viu o Cool Kids, começou a dar uma atualizada nele Colocamos também o ícone do Tamagotchi E aí foi e fechou esse logo e o nome Eu tive muito como ídolo durante uns... juro, durante uns 3 anos eu ficava ouvindo Beatles todo o santo dia E eu acabei tendo muita referência das músicas deles e acabei ficando apaixonado pela coisa Como eu acabei caindo para o lado da música eletrônica Eu resolvi unir, a gente resolvi unir essas coisas que agregassem um gosto pessoal Como uma coisa que caísse no gosto do público atual Que funcionasse muito bem na pista E que conseguisse unir o pessoal desde, sei lá, de 40 anos que vai pra balada Até a galera mais nova de 20, 18, que querendo ou não também não ouve sua música eletrônica E eu acho que assim, essa track dos Beatles Que é essa rock clássica que vocês comentaram A ideia principal não era nem tanto juntar o rock clássico com o eletrônico E sim, transformar a pegada eletrônica com alguns elementos, algumas coisas da nossa infância mesmo, nostálgico e tal E aí calhou de juntar com o rock que o Renan era e é tão fã de ninguém A gente curte os dois bastante Michael Jackson, né? Os Beatles que a gente comentou De DJ, eu sou bem fã de Steve Angel, assim Sempre curti até quando eu tocava uma pegada mais EDM É, nessa linha de bandas de rock todas, assim Desde Beatles até Arctic Monkeys, essa pegada com Fighters Tudo que engloba o rock, assim, eu curto, o Chino também gosta O pop também é uma influência muito grande pra gente Tudo que a gente vê de pop a gente tenta trazer pras músicas E em questão de música eletrônica, eu acho que tem grandes talentos nacionais Como o próprio Vintage Coach, que tá fazendo um super sucesso A gente gosta muito do som dele O próprio Steve Angel, que o Rafael comentou Que, assim, eu não sou um cara de EDM Mas eu admiro muito o trabalho do cara, que é super legal E DJs das antigas, assim, por exemplo, o Mark, que troca a German bass Uma galera que é bem... Que tá nativa até hoje, que tem um som diferente, muito bom Então, a gente ultimamente tem feito muitas collabs A gente já fez com o Bruno Martini, já fez com o Robocin, com o Zuki Com mais um monte de nome Mas a gente tem muita vontade ainda de fazer com a galera da cena nacional mesmo Com o próprio Vintage Coach, que é um nome bem legal O Gabriel Boy também é um nome super legal E o Dub Dogs, que eles têm um som diferente, que a gente gosta muito Além dos gringos também, tem o Croatian Squad, tem o Colombo Mais um monte, uma galera legal aí Que seria massa a gente fazer uma parceria A gente vai lançar agora a nossa primeira track oficial Que vai às vendas no Beatport A gente vai lançar pela gravadora Up Club Records, que é do Alok É uma música em parceria com o Bruno Martini Que é um novo talento, que a galera tá abraçando muito ele Porque a track tá muito boa, ela chama Sam E ela vai sair num EP do próprio Bruno Martini Agora a gente também quer fazer uma parada assim A gente tem muita música, tem muita coisa guardada debaixo das mangas Que a gente ainda tá reservando pra poder lançar A nossa ideia mesmo é daqui a um tempo, quando a gente atingiu uma qualidade De ter umas cinco músicas excelentes, lançar um EP E alguma gravadora legal E a princípio a gente só tá lançando um single agora O Festival Music, eu acho que ainda não caiu muito a ficha nossa Acho que só quando a gente chegar lá e ver o tamanho do festival A gente vai entender as dimensões da parada Só que a gente tá animado demais Calhou de cair em agosto todas as maiores gigs Então a gente tá esperando ansioso pelo mês de agosto Sobre os artistas que a gente quer ver A gente tá pensando em dar uma passada no IDX, que é bem legal O Sharon J, que tem um som super parecido com o nosso, assim, é bem diferente E com o Leo Janeiro, que é uma pegada um pouco mais tech house, bem under, assim, que eu particularmente gosto A gente vai dar uma conferida nesses três aí Então, Ibiza surgiu pelo nosso booker, o Marcelo A nossa agência, a Water Republic, ela traz muito gringo pro Brasil E aí eles estavam conversando com o pessoal de Ibiza O Marcelo apresentou o Poo Kids pra eles O dono da label, o Poo Cup, adorou o projeto E calhou de fechar a residência lá Porque ia ser bom pros dois lados Pra gente, a gente ia acabar criando um nome lá em Ibiza E a ideia é trazer o Poo Cup pro Brasil também Então quando a label chegasse, a gente já ia estar com o nome de residência Ia ser bom pra todos os lados E aí a gente tá animado demais Pra aí, a gente vai agora em agosto Provavelmente final de ano, acho que a gente vai de novo E aí por aí vai Bom galera, a gente acabou de lançar um bootleg da Vanessa da Mata Da Boa Sorte A recepção tá super boa Então se vocês quiserem acompanhar Ela tá free download lá no SoundCloud Se vocês quiserem acompanhar mais também Nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Snapchat Tudo Cool Kids Segue lá e acompanha o nosso trabalho Ah, e só pra dar uma reforçada Cool Kids galera É C-O-O-L-K-E-E-D-Z É meio diferente, mas Esse que é o negócio da coisa Tem que ser legal Tchau 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 Tchau